Ora boas pessoal aqui fala o Loureiro da Sov Vamos mostrar-vos um bocadinho Torchlight E porque Torchlight? Porque hoje para os fãs dos Running Games Há uma grande 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 novidade Hoje vai finalmente sair a data A release date do Torchlight 2 E por isso vamos jogar só um bocadinho Torchlight 1 Só para celebrar E para quem não conhece também mostrar um bocadinho Do que é Torchlight Torchlight é um RPG Produzido por uns dos participantes do Diablo Que decidiram sair da equipa Não conheço muito bem essa história Só sei esse facto E na minha opinião é muito 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 bom Em relação ao Torchlight comparado com a saga do Diablo Falando agora mais aqui no 3 É uma boa alternativa Há quem diga que é melhor ou não Eu não posso experimentar muito Porque eu não cheguei a jogar o Diablo 3 Mas confesso que acho Acho ser um grande grande jogo do género E com certeza que não vou estar sozinho Nesse tipo de cigão Diferências entre Torchlight 2 e Torchlight 1 Até agora A grande grande diferença é realmente Implementar em um sistema de co-op Isso para mim vai ser Vai ser na minha opinião Uma grande grande vantagem Porque realmente estar a jogar este Este jogo Este género de jogo Em single player Chega uma altura que sentimos aquela falta De entreajuda E toda Aquela Ambiente que se gera Quando a gente joga com mais players Vai haver também uma classe nova O Berserk Não sei bem dizer o nome daquilo Basicamente é uma classe de estilo 1000 Com ataques bastante rápidos E com bastante nobilidade E vai ser provavelmente A primeira das classes que eu vou experimentar no Torchlight 2 Isto porque Falando de ser nova Parece ser a melhor Eu atualmente estou a usar a Key Mage Ember Mage Que é uma classe basicamente de magia E de minions Para nos ajudar É a minha classe favorita destas 3 Simplesmente Achei que E continuo a achar Que realmente Investir em classes terrentes Sempre foi o meu favorito Mas já estou um bocado Cansado De investir em magia E quero experimentar alguma vida E o Berserk E também Pelo tipo daquilo Que eu já vi Vai ser realmente Uma classe muito boa misura E com ataques muito Muito fixe E com um dos efeitos visuais E ainda mais espectacular O Torchlight 2 Também vai ser uma continuação De um Vai incluir um pouco Da história deste Não sei se isso Realmente é positivo ou não Porque ainda não sei até que ponto Vai ser algo que seja preciso jogar um Para perceber Pelo que entendi até agora Não é obrigatório Apenas é Mais favorável Para quem gosta de conhecer as stories E tudo Para quem gosta de Realmente seguir as stories completas Podem fazer pre-order No Steam Custa 18 euros e 99 Se não me engano É E é um jogo que Além de ser divertido Podem ficar com o Mik Que foi aconselhado também ai Mik E além disso Quem quiser pre-order Vai ter o O Torchlight 1 De graça Que realmente Foi o que eu tive Eu comprei o Torchlight 2 E ofereceram-me um E pronto Eu posso ser bastante Realmente Para quem não está familiarizado Com o Torchlight Tem uma coisa que eu Que eu gosto bastante Que é Estes pequenos aqui amigos Estes Aqui Não é só da minha classe Isto é de todas as classes Todas as classes Têm um pet E os pets Têm algumas vantagens Que é Para além de podermos ensinar spells Não sei bem como é que vai funcionar no 2 ainda Podemos ter spells Podemos ter items Na minha opinião É uma grande vantagem isso E isso pelo menos vai continuar no 2 E a maior vantagem de todas Quem está familiarizado com este tipo de jogo E quem está familiarizado com este tipo de jogo Sabe perfeitamente que isso é mesmo Uma chamada Paintings Que é bastante 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 chato Que é ter de ser de uma dungeon Para vender coisas que podemos inventar cheio Então aqui no Torchlight Basta a gente Meter as coisas que a gente quer vender Isto são tudo coisas que a mim não interessa Isto são tudo coisas que a mim não interessa Um amigo Vai vender Vai vender Aqui as coisas E vai voltar para mim Depois Com o dinheirinho Isto realmente é uma coisa Na minha opinião Eu nunca tinha visto Um jogo de género com Para esta grande capacidade E foi uma grande inovação na altura Que saiu o Torchlight Torchlight 1 já é um jogo com alguns anos Por isso É considerada inovação ao vivo Mas realmente o que faltava no Torchlight 1 era assim Era a falha grande aqui E que vai ser corrigida e vai tornar o jogo E que vai ser corrigida e vai tornar o jogo Um jogo para relembrar realmente Um jogo para relembrar realmente Ok Está estamos aqui a curar Pronto Pronto Continuamos a ter aqui o sistema de cofes Ainda bem que passei de nível Que assim até vos mostro E temos os espelos Os espelos são excluídos por nós Estes são os que eu tenho Realmente não vou costumos usá-los A não ser este identificar items Pronto Para poupar scrolls E algum dinheiro E temos aqui Investir em Defesa Em magia Em destreza E em força Agora vou investir aqui Na defesa Porque realmente estou Com falta de pontos nisso É Um problema Que tenho estado a ter Até com os itens E agora aqui tenho um ponto Para investir E vamos ver Onde é que eu vou meter Acho que vou investir aqui Neste ataque É o meu ataque favorito Pelo menos até a data Mas este aqui Também está a pedir mais Vamos meter aqui Vamos meter aqui Vamos ver se aqui Já posso usar Alguns dos meus itens Pai isto também é giro Eu até gosto mais de comer E pronto E pronto Agora este aqui 26 e 28 Pronto Pá São uns 500 chaves Estou 24 Ah pá Pronto Já se resolve Já se resolve Também O fame Já não falta muito Ah dá Está quase Aqui no Torch Slide Temos duas evoluções O nível de Do player Que é a experiência E o fame Que é basicamente Estar em unitos Mais Mais fortes Vai Vai O Teodich Aqui está Um amigo Já voltou Aqui está eu O O O O O O O O Minha ajuda é melhor! Na cidade, para além de ser onde a gente aceita e recebe as Rewards das Quests que a gente cumpre, é onde também podemos comprar Items, Spells, fazer Improves, onde temos o nosso Inventário também para guardar. Aqui, lá está o Inventário, isto são tipo Runas, depois que a gente coloca nas Armas, Pronto Potions, que eu tenho aqui bastantes. Compras de vários tipos de Items, aqui é mais Meios. Tchau! Bem, olá! Bem, olá! Boa sorte! Boa sorte! Bem, olá! Cuidado agora! Boa sorte! Você está desculpa! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Não percaçam tempo! Temos algumas Boas Armas! Boa sorte! Não percaçam tempo! Boa sorte! Este aqui é um gajo muito achado, este gajo vende armas que não estão identificadas, e a gente tem que comprar a identificá-las, e tanto podemos fazer uma compra muito boa, como podemos fazer uma compra que vai nos sair muito caro e que não vale nada, fica um bocadinho chato, só investe nali também quem quer. Eu pessoalmente tenho armas que vieram de dungeon, armas que eu fui apanhando, aliás tudo o que eu tenho foi dungeon, não costumo comprar, e é basicamente isso, o portal aqui também dá muito jeito, para os principais portais das dungeons, dá-nos aqui um teleporte, é aquele checkpointzinho que a gente tem, e depois o torchlight também tem uma coisa gira, que é pescar, que às vezes dá-nos algumas vantagens aqui, principalmente para o pet. Não está a querer vir nenhum peixinho. Então rapaz Vamos lá, vamos ver outra vez. Arranho, vou acertar Epa então Ah não Ah não quero ver nenhum peixe, mas eu acho que tenho aqui alguns, se não os vendi... Exato, tenho aqui, todos eles têm assim uns efeitos gires para fazer no pet, posso usar um só para ver... E pronto ai... Um gato agora é um daqueles gelos, é um monstro... Um monte... Só para ver... E agora tem os ataques... Daquele bichinho branco, durante 120 segundos... Há muitos tipos de peixe, muitas vantagens, há alguns muito raros, há alguns comuns... Há alguns comandos... E pronto, já estamos aqui... Vou voltar a Dungeon Opa, é um chefe Ah pá pá, tinha que ser um chefe Mas é um chefe Dá-me uma drogane Como é que estou neste momento no jogo Já não já testei há algum tempo Mas parece-me que ainda estou bastante feminíssimo Uma coisa gira que também é capaz de haver no Toss Light 2 E que há aqui no 1, é instalar modos Valoriza muito o jogo Na verdade Há muitos tipos de mods Desde texturas a Improvamentos no jogo Que até deviam vir bastante em default E se houver no 2, provavelmente vão ser Coisas também bastante interessantes E aliás, há uma coisa que é muito apoiada Pelo Steam Esse tipo de mods É realmente bem possível que venham a fazer Algum Mais uma vez, link para o pessoal Não se esqueçam, vejam na description A data do Toss Light 2 Eu vou meter também Um link Se calhar até mesmo aqui no vídeo Para vocês terem acesso logo ao Steam Ao link do Steam que vem do Toss Light Para quem quiser ver mais Algumas informações E algumas novidades do jogo Vai estar mesmo Vai estar mesmo 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 muito giro E Espero que Sejam interessados E que querem comprar também Não façam só download também Às vezes também Acho que também é bom apoiar os autores Não são jogos que a gente gosta Que façam sempre isso Aliás Até porque Não é um jogo Não é um jogo muito caro É um jogo até bastante barato Comparado com 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 o Diablo 3 Por acaso foi uma dessas grandes vantagens Que se viu logo Foi a diferença de preços E em relação a qualidade de preço Pelo menos O Toss Light supera em qualidade de preço Principalmente Quem conhece diablos antigos Quem jogou diablos antigos E Para muita gente foi uma desilusão De certo ponto E eu não sei o que se vai acontecer Com o Toss Light Eu acho que toda a gente que gosta de Toss Light 1 Vai amar o Toss Light E acho que isso é o que faz De este jogo também Algo especial Algo diferente A ceiling Ó Ó É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Também é dificulto que isso ganha normal, porque se eu ainda não consegui ver, pelo menos até a data, neste joguinho só morri duas vezes, foi esta vez que morri aqui, e outra que morri também aqui, já a última vez estive a jogar, por isso é que também desliguei, fiquei um bocado chateado, não é costume, é pá, já há os murais muito achatinhos vai ser o push em si, é importante Isto parece isso Ah, caí escapando, chate Somente Ah, eu acho que o que o que o que é que eu tenho é? E pronto, parece que vamos para o nível seguinte do Torch Light. E pronto, acho que o vídeo vai ficar por aqui, eu por acaso até gostava de ver se mostrava um boss, mas acho que ainda falta um bocado para o próximo, visto que não tinha ansiedade assim há tanto tempo que tinha passado o primeiro. E acho que vamos ficar por aqui. E pronto, vamos ficar por aqui, vejam na descrição a data e o link para comprar quem quiser. Metam like se gostaram, metam não gostar se não gostaram, deem-nos as vossas opiniões e comentários aqui em baixo. E não se esqueçam de dizer que classe é que vão usar, qual é a vossa classe favorita, porque querem usar essa, quero saber tudo pessoal. Digam aí, a gente vai responder a tudo, perguntas que vocês tenham, mais alguma coisa, a gente está aqui para isso. Obrigado pessoal por verem, subscrevam para mais e fiquem bem.